Oi, oi, oi! Olha eu aqui de novo, mais um vídeo, mais uma belezura. Gente, eu não sei se já existe vídeo desse laço. Eu vi uma foto, peguei uma fita, tentei dobrar e saiu ele assim, tá? Eu coloquei aqui numa base, não sei se foi feito da mesma forma, não sei as medidas que tava, né, do que eu vi na foto, mas eu cheguei a esse resultado e eu gostei. Então, se eu gostei, eu trago aqui, tá? Coloquei nesse miolo de miçanguinhas, que aqui eu achei que super combinou, esse miolo redondo. Eu já tenho o vídeo dele no canal, tá? Se vocês quiserem, eu deixo aqui o link abaixo pra vocês conferirem se ainda não vocês não viram. E eu aqui vou chamar esse laço de laço charme, tá? Se caso já tenha ele aí, né, vocês deixem nos comentários pra mim poder saber, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, compartilhe, não deixe de estar aqui sempre conferindo as novidades. E vamos ao passo a passo. Então, pra começar, nós vamos precisar de agulha, linha, tesoura, isqueiro pra selar as fitas, as minhas aqui já estão seladas, vamos precisar de uma aplique de sua preferência, vamos precisar de fita métrica, é coisas básicas, né, que todo laço praticamente tem, além das fitas. E aqui nós vamos precisar de 4 pedaços da fita número 9, medindo 30 centímetros, nós vamos aqui precisar de 4 medindo 30 centímetros, isso porque eu só vou fazer de uma fita, se caso você queira fazer com duas fitas, aí vão ser duas de cada, né, pra cada parte, são 4 partes o laço. E aqui, ó, eu já tenho aqui um catavento simples, duplo, que eu fiz com o gabarito de 12 centímetros, eu já deixei ele pronto, porque no último vídeo, vídeo, no vídeo que eu fiz esse laço aqui, eu já tenho ele, tá, no canal, foi o último vídeo que eu postei, já tenho também em outros abaixo, então, é um laço que é simples e não tem muito segredo, eu vou focar somente nesse hoje, mas é só dar uma olhada aí, eu vou deixar o link do vídeo do catavento duplo, tá, no gabarito. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, esse laço, ele tem direito e esquerdo, então, nós vamos marcar aqui, 14 centímetros, 14 centímetros, vamos aqui marcar na fita, 14, então, aqui marcado 14 centímetros, duas nessa ponta direita e duas nessa ponta esquerda, tá, os 14 centímetros aqui, marcado aqui na ponta esquerda. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, dobrar aqui, dobre aqui, aonde tá o alfinete, é muito simples esse laço, gente, aí nós vamos fazer isso aqui, ó, com essa parte, aqui ficou pra trás, a parte menor, a parte menor, tá, nós vamos pegar ela e só fazer isso aqui, ó, essa volta com ela, essa ponta aqui vai encaixar cá embaixo, olha, assim, ó, ele é um pouquinho complicado de se encaixar, mas na hora de costurar, ele se ajeitar, ele se ajeita, tá, aí você vai colocando a fita no lugar certinho, ó, aí ele fica assim. Se caso você queira uma medida maior, também é só aumentar aqui. Com a outra ponta, nós só vamos fazer também do mesmo jeito, ó, abraçando aqui a parte que já foi dobrada, e vamos encaixar ela aqui também, cá embaixo, junto com a outra. Olha como ele vai ficar. Ele vai ficar assim, ó. Na hora que alinhava, ele ajeita, né, fica mais certinho. E aqui você vem com o prendedor e reserva. Aí com a outra parte, nós vamos fazer o seguinte. Então, vão ser duas partes feitas desse jeito e duas feitas desse agora que nós vamos fazer. A parte menor, lembrando, a parte menor pra trás, né, e aí é só dar a volta aqui, ó. Só vim com ele, aqui onde tá a ponta, eu encaixo ela aqui atrás, retinho aqui, ó. Retinho aqui, pegando tudo, ó. Pegando tudo aqui, na hora de alinhavar, tem que prender tudo juntinho aqui. Venho com a outra parte, e é só também, ó, abraçar, levando lá pra baixo. Levou tudo lá pra baixo, é só prender. Então, vão ser duas desse jeito e duas desse outro. Então, vai ficar assim. E aí, é só alinhavar. Observando aqui, ó, que esse lado aqui é o que vai ficar pra fora. Então, ó, um aqui pra fora, o outro pro lado de cá. Aí, coloca assim, né? Agora nós vamos começar a alinhavar, lembrando que aí a gente ajeita todas as fitas aqui, ó. Todas as voltinhas da fita, são aqui, ó, quatro. E nós vamos começar a alinhavar pegando todas. Vamos dar seis pontinhos em cada... Pedaço, né? Em cada parte. Um, dois, três, quatro. Lembrando de sempre ajeitar todas as quatro partes de fita. Cinco, seis. Seu alfinete já pode sair daqui. E ele vai ficar assim, ó. Aí nós vamos ir com a outra parte. E fazer da mesma forma. Juntar aqui todas as pontinhas. Acertar aqui direitinho. Solto aqui, mas dá pra ajeitar aqui, ó. Só firmar. Peguei tudo. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viu como vai ficar? Nós vamos colocar todas as linhas na agulha. Todas as partes na agulha. Voltando aqui, gente, olha. Eu fiz uma mudança aqui. Eu tinha colocado... Porque na foto que eu vi, essas partes aqui eram pra fora, né? Como eu coloquei no início. Que eu mostrei pra vocês. Só que, alinhavando aqui, eu percebi, eu percebi, eu sei lá. Eu acho que eu gostei mais com ela pra dentro, ó. Juntando aqui e aqui pra fora. Aí, então, vocês têm essas duas opções, tá? Ou vocês colocam ela pra fora, juntando aqui, ou essa parte aqui pra fora, né? Da mesma forma que a gente tinha montado antes. Aí, aqui, agora, eu só venho e faço isso aqui, ó. Se vocês quiserem também finalizar de outra forma, do jeito de vocês, aí vocês olham. Agora, desse jeito aqui, ele dá até pra fazer com uma fita só, até que fica fácil, né? de juntar aqui, ó. E não fica um buraco tão grande. Agora, se for duas fitas, aí já fica melhor, talvez, aquela forma de fazer duas, né? Separadas, duas juntas, e depois juntar as quatro partes na cola, né? As duas de um lado e duas do outro, e juntar na cola quente. Aí, vocês decidem aí a hora que for fazer. E aqui, é só cortar. Aí, ele fica assim. Aí, é só ajeitar e fazer o acabamento. Ele lembra um pouco o bambolê, né? Se caso quiser aqui, ó. fazer aqui, mas o jeito que eu montei era pra ele ficar assim, ó. Essas partes aqui, encontrando aqui. Eu só vou colocar aqui o arremate aqui com a fitinha, pra vocês verem ele finalizado, porque eu agora não vou colar no bico de pato nem nada. Vou colocar aqui, juntar com o outro aqui, pra vocês verem, tá bom? E aqui no canal eu já tenho como eu aplico o bico de pato. Aí, eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhada. mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já mostrei isso em outros vídeos, mas é bom tá relembrando, né? Que tem sempre gente nova chegando no canal. Aqui, ó, vocês ajeitam aqui pra passar a fitinha e olha, e vai ajeitando já o laço no lugar passa, né? E já vai deixando já, ó, subindo com as partes que são pra ficar, né? Já pro laço já ir se ajeitando a hora que você passa a fitinha. Porque aqui, olha, olha como que a fita entrou toda lá pra dentro. Então, esses tipos de laço assim, eles vão as primeiras voltas que a gente dá ele fica entrando às vezes. Então, aí é bom, né? Você já ir colocando ó, tudo no lugar pra a hora que terminar já esteja, né? Praticamente arrumado o laço. Eu gosto de dar mais voltas. Aqui eu não estou finalizando ele, mas só mesmo pra vocês verem. Depois, a hora que eu for finalizar, eu vou deixar ele mais ajeitado. Prontinho aqui, eu já só coloquei aqui com a fitinha pra vocês verem. eu gostei do resultado. Acabou que eu coloquei, deixei aqui essas partes aqui, ó, pra fora mesmo aqui, porque na hora que você junta com elas aqui, ó, ele fica mais estreitinho o laço, fica menorzinho. Aí acabou que eu não gostei, não. Mas aí vocês verem, né? A posição que vocês querem. Acredito também que talvez numa fita mais macia ele dá um caimento melhor. Essa minha aqui é um pouco encorpada. Não é durona, mas é um pouco encorpada. Então, eu acredito que ele possa ficar melhor. Aí você coloca uma plique. Esse aqui não dá. Acho que aquela chuva de pérola, aquela, aquele miolo assim, ó, redondo. Acho que vai ficar lindo aqui. Acho que eu vou fazer uma chuva de pérola pra pôr nele. Mas, eu vou fazer depois. Mas é isso aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, tá? Se gostou, deixe o joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Siga também lá no Instagram. Se fizer o laço, me marca que eu gostaria muito de ver o trabalho de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.